A CIDADE NO BRASIL 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 rei, ou aleluia levam-te o caso louvado seja Deus semelhante também depois de chegar tomou o caso de si e disse, este é o caso do novo testamento do meu santo fazeste toda a fé e bebe em memória de Deus, o Deus te amar a todos, em nome de Jesus aleluia te rendemos graças te rendemos graças Senhor porque até aqui o Senhor Deus tem que ajudar o teu povo até aqui o Senhor Deus tem que ajudar graças e nessa noite nós queremos Deus te agradecer pelo privilégio que tem servido e poder dar, oh Deus a tua verdade te bendizemos ó Deus por todas as portas tomem tuas mãos Senhor nossas vidas em nome do teu filho amado Jesus que te entregam no rumo louvado seja Deus bendito seja Deus amado Jesus amado Jesus amado Jesus amado Jesus o amor que amou a mim oh amado Jesus amado Jesus Deixa crescer, sua cor no céu encher, amanhã vai ser paz. Deixa crescer, deixa crescer, deixa crescer, o caminho adiante, mundo consumado e salto. Tudo é razão, o caminho adiante, mundo consumado e salto, amanhã vai ser paz. Se há capaz de estar em seu lugar. Você me ama, você me ama. 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 Amém, amados? Então, louvado seja Deus. Amém. 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 Amém.